Aos colegas, o magistério e a sociedade em geral, causou muito espanto, admiração até, do centro do professorado paulista, as últimas declarações do atual ministro da educação, aliás, o terceiro ministro do atual governo, quando ele declarou que hoje em dia ser professor é como se fosse uma pessoa que não conseguiu fazer outra coisa. O senhor ministro está muito longe da realidade. O professor, desde que assume a carreira do magistério, ele é polivalente. Se a escola pública ainda está em pé, é devido aos excelentes professores que nós temos, tanto no estado de São Paulo, como em todo o Brasil. Declarar uma coisa dessa é infantil. E outra coisa, ele atribui que a volta às escolas depende muito da família, está jogando a responsabilidade para os pais e para os professores. Eu estou aqui, na qualidade de primeira vice-presidente do CBP, dizer o seguinte, a responsabilidade é dele. Ele é o mandatário maior na área da educação e também ele não pode jogar para a família essa responsabilidade. E eu pergunto ao senhor ministro, as escolas estão estruturadas bem para receber os alunos? Não. Nós sabemos que há escolas que não têm água filtrada e vou dizer uma coisa, até papel higiênico, falta nas escolas. Como é que ele pode defender a volta às escolas com essa falta de estrutura, essa falta de segurança dos alunos? O Centro da Professorada Paulista diz o seguinte, voltar às escolas, neste momento, quando a pandemia parece que está enfraquecendo, mas não podemos jogar com a vida dos alunos, com a vida dos professores, com a vida dos nossos funcionários. A responsabilidade é totalmente do ministro da Educação, é totalmente do MEC, é totalmente do governador, é totalmente do prefeito. Vamos defender os nossos alunos. Senhor, senhor ministro, pense bem, não jogue a responsabilidade para os outros, não tire a nádega da seringa. Essa foi a palavra da primeira vice-presidente do Centro do Professorado Paulista. Legenda Adriana Zanotto